Uma coisa que vocês precisavam saber. Estava eu ali na porta, fumando o meu bom chanã. De repente, me chega uma van, encostou. Falei, vai me encarnar na hora? Porque você... Ó como é que você recebe a van, ó. Ele vai falar, vem, só entra. Só entra pra não colocar camisa de força em você, só entra. Presentinho da Nescafé. Você tem que tomar aqui, Nescafé, conseguir o meu endereço, hein? A gente abre aqui, ô cheio de so... Ai, que lindo! Ai, cala a boca! Mas tem uma máquina fotográfica! Tem uma máquina fotográfica de Polaroid, irmãs! Quero... Quero louca por isso, quero... Quero estar desesperada. Eu tô com medo até... Vamos deixar só de enfeite, não vamos testar, não. Não vai ter teste. Olha que lindo, irmã. Eles mandaram café, só louca, sabe qual que é só o que eu tomo? Parece até que tá adivinhando tudo que eu queria! A gente se quebrasse... Se quebrasse, era aquela mão da outra. Não, mas qual que eu estou em vídeo? Tá registrado! Acreditando que eles me enviaram uma máquina de Polaroid. É de Polaroid, não é? Calma, gente, calma. Tô nervosa! Calma! Acho que não é não, hein. Calma, maluca! Até peida... Ah, gente, desculpa! Eu vou tentar fazer uma foto minha. Ai, tô com medo de quebrar, gente! Vamos ver como é que bate a foto, deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vou ver se é aqui. Calma, é só uma dúvida. Chãozão. A foto saiu. Tem que sacudir, eu já vi o pessoal fazendo assim. Não tá vindo a foto, essa nesse café é o X? Eu vou sair da internet, acabou pra mim. Agora eu vou fazer uma de vocês, vai, faz a pose. Chãozão. Vai, faz assim, ó. Faz assim vocês aí na live, vai. Vai, ô menina! Vai, coisa ridícula. A sopra, já, já, ela vem, ó. Tá começando a vir, ó. Deixa eu ver se faz barulhinho. Vindo, desmilhou! Olha lá, eu tirei foto de vocês. Antes de ir embora, eu vou fazer uma foto do Puguinho. Calma, tem que fazer foto minha, de vocês e do Puguinho. A gente é família. Fica bonitinho, vai. Ai, mamãe, que linda. Biscoitinho, ó, biscoitinho, biscoitinho aqui, ó. Eita! Ó, ó, filho! Será que você ficou bonita? Claro. Eu nem preciso ver, revelar. Ficou bonito, ele ficou lindo. Eu não fiquei, né? Como é que você fica linda? Como é que você fica linda assim? Não tem como. Que coisa linda. Avimenta! Movimenta! Movimenta! Olha que coisa feia, bicho. E ela faz, assim, ela fica sem pescoço, ó. Olha que coisa ridícula. Eu queria agradecer, de coração, muito obrigado pela Nescafé, por esse recebido de milhões. Desculpa o peido. Aí que eu fiquei emocionada. Quando a gente fica emocionada, a gente... Pei, dois dias. Isso daqui, você acha que eu vou usar isso aqui? Eu vou ter medo de usar isso aqui. Isso daqui vai pra ficar de enfeite na minha casa.